Por acaso você está pensando em comprar uma pistola de pintura, mas não sabe qual modelo você deve escolher? Então para te ajudar, eu fiz questão de trazer esse review completo com as 5 melhores pistolas de pintura do mercado atualmente. Mas antes, aproveita, deixa aquele like maroto que ajuda demais o canal, confessa a inscrição e compartilha o vídeo. Feito isso, vamos conferir quais são as suas melhores pistolas de pintura para você realizar diversos trabalhos de pintura, tanto na sua casa, quanto também para o usuário profissional. Em quinto lugar, eu quero apresentar para você a pistola de pintura Stelz. Isso aqui é uma pistola de pintura boa e barata. Se você está procurando uma pistola de pintura que seja boa, barata, possui um ótimo custo-benefício, mas aqui acaba sendo a opção ideal para você. Nossa pistola de pintura pneumática com tanque alto e alimentação por gravidade é projetada para a aplicação de tintas em uma variedade de superfície, incluindo plásticos, metais, madeiras e até mesmo sirene. Feita em liga de alumínio fundido, ela oferece sistema de regulação de circulação de ar e pressão ideal para trabalhos, tanto interno quanto externo, sendo útil em oficinas de reparação automotivas, pinturas de portões, geladeiras e outras diversas tarefas. Ela possui um tanque alto de 600 ml de capacidade, a pressão do trabalho é de 7 bar, ou seja, 100 PSI. Se você quiser comprar essa pistola de pintura Stelz, eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar a sua lá no site da AMA, combinado? Já em quarto lugar de melhor pistola de pintura, eu apresento para você a pistola de pintura VONDER. Bem, essa daqui já é uma máquina de pintura profissional da VONDER, modelo Eyeless. Essa daqui acaba sendo a opção ideal para quem procura uma máquina já profissional de pintura, uma pistola de pintura profissional. Ela conta com pressão de saída e vazão otimizadas. O legal é que você consegue utilizar ela com uma variedade enorme de tipos diferentes de tinta, entre latex PU, esmalte sintético e tintas automotivas. Ela possui uma facilidade de uso que permite conexão direta da lata de tinta e uma mangueira de 15 metros que amplia o alcance nas áreas de trabalho. Essa destaque apressou a resistência, baixo ruído e durabilidade, que possui pistão de aço inox e engrenagem cozinável. Além disso, tem capacidade de 2.2 litros, uma potência do motor de 900 watts e a pressão máxima de saída de 3000 PSI. Se você quiser comprar essa pistola, essa máquina de pintura da VONDER, o link se encontra na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar esse equipamento profissional de pintura. Em terceiro lugar, eu apresento para você pistola com regulagem. Essa daqui acaba sendo uma pistola de pintura da VAP, modelo EPP400. Uma regulagem de spray que possui 900 ml de capacidade. Se você procura uma pistola de pintura com regulagem, isso daqui acaba sendo ideal para você. Ela conta com 3 ajustes de spray e um potente motor de 400 watts. Essa pistola de pintura proporciona um acabamento perfeito em diversas superfícies. Desde peças artesanais, por exemplo, até grandes móveis. O design ergonômico e o reservatório de tinta garantindo conforto e autonomia durante o uso. Enquanto o controle de viscosidade, por exemplo, consegue maximizar a eficiência da pulverização da tinta. Ela acaba sendo ideal para trabalhos domésticos e também profissionais. Além disso, você consegue escolher ela da voltagem 110 ou 220 volts. Ainda conta com acessórios para diluir a tinta e limpar o bico do spray. Se você quiser comprar essa pistola de pintura da VAP, o link se encontra na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar sua direto no site da Amazon. Combinado? Já em segundo lugar de melhor pistola de pintura, eu pregunto para você a pistola de pintura Breck & Decker. Uma pistola de pintura elétrica. Se você procurar uma pistola de pintura que seja elétrica, essa aqui acaba sendo perfeita para você. Ela oferece uma vazão de 800ml e vem com 4 acessórios juntos. Esrepiente de enchimento, lateral, baldo auxiliar, vaso de viscosidade e escova de limpeza. Proporcionando alta versatilidade e praticidade. O legal é que ela possui a artílio que permite controlar o fluxo de tinta e ajustar entre 3 padrões de pulverização. E consegue otimizar muito mais o seu trabalho. Ela conta com um sistema Smart Legget que orienta o jato com precisão. Forando a pintura muito mais eficiente. Além disso, você consegue escolher ela na voltagem de 10 ou 220 volts. E ela conta com 350 watts de potência. Se você quiser comprar essa pistola de pintura da Breck & Decker, uma pistola elétrica, O link se encontra na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Para você comprar sua lá no site da Ava Romulado. Agora em primeiro lugar de melhor pistola de pintura que você encontra no mercado. Vou apresentar para você a pistola Vonder PV400. Também é uma pistola elétrica para pintura. Sem dúvida, essa daqui acaba sendo a melhor pistola de pintura custo-benefício do mercado atualmente. Complicada para aplicações profissionais e domésticas. O pistola de pintura é ideal para pintas com pigmentos metálicos como automotivo, latex, vernizes e esmalte. A base de sintético e também a base de água. Seu corpo e caneca em prática oferecem maior leveza. Tendo muito mais prático para o operador. Além disso, seu jato com três opções de ajuste e sistema HLP. Consegue proporcionar muito mais rendimento e menos desperdício de tinta. Você consegue ajustar o jato de tinta na vertical, horizontal ou circular. Você também consegue escolher entre a voltagem 110 ou 220. E o reservatório de tinta é de 800 ml. E ela conta com uma potência de 400 watts de capacidade. Se você quiser comprar essa pistola elétrica para pintura da Vondra, o link se encontra na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar sua lá no site da Amaz. Vamos lá? E aí, curtindo o nosso vídeo de hoje? Agora fala para mim qual dessas pistolas de pintura é aquela que você está pensando em comprar ou aquela que você gostou demais? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Aproveita, deixa aquele like maluco e oferece a sua inscrição do Cooper e Rui que assim você ajuda a gente e também leva informações para outras pessoas. Um forte abraço e eu espero você de volta no próximo vídeo. E aí? E aí? Vamos lá.